O deputado estadual Itamar Borges O vice-prefeito e diretor técnico da Santa Casa, doutor Fábio Martínez O diretor clínico da Santa Casa, doutor José Carlos Ferraz O presidente da Câmara Municipal de Olímpia, vereador Antônio Delomodag E convidamos também o provedor da Santa Casa, Luiz Alberto Zaccarelli Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentam a este cerimonial Prefeitos e vice-prefeitos de toda a região, vereadores de toda a região Doutora Sônia Junqueira Franco, secretária da Saúde da cidade de Bebedouro Representando o prefeito da cidade de Bebedouro também Agradecemos aos secretários municipais, a pessoa do secretário de Saúde, Marcos Pagliuco Agradecemos a presença dos seguintes vereadores Fernandinho Silva, Flávio Olmos, João Magalhães, Luiz Salata, Luiz do Ovo, Luiz Gustavo Pimenta e Marcão Coca Agradecemos também aos membros de toda a diretoria do grupo TREOS A ala de leitos hospitalares Filipe Duval fica no segundo pavimento do hospital A obra contou com investimentos de R$ 150 mil da TREOS Açúcar e Energia Brasil O repasse fez parte de um projeto de doação a oito instituições de saúde das cidades localizadas na região onde a TREOS atua No local, foi feita a reforma de oito apartamentos, com capacidade para 16 pacientes mais seus acompanhantes Toda a infraestrutura passou por obras e adequações de acessibilidade Além disso, os quartos receberam novo mobiliário como camas, cadeiras para acompanhantes, televisores, frigobares, aparelhos de ar-condicionado, entre outros equipamentos A obra envolveu uma área de 420 metros quadrados O novo espaço recebe o nome de Filipe Duval Executivo que participou da criação da TREOS e iniciou os investimentos no grupo no Brasil Com visão estratégica e de longo prazo e percebendo a importância do Brasil no cenário mundial do açúcar Foi no início de 2000 que o executivo francês Filipe Duval deu início aos investimentos no país A princípio com o Major Inventure e depois com a aquisição da Guarani A TREOS foi a primeira empresa estrangeira do setor de açúcar a investir no Brasil A partir de 2003, os negócios no Brasil passaram a ser liderados por Alexi Duval Que transformou as duas usinas históricas da Guarani no que hoje é a TREOS Açúcar e Energia Brasil A TREOS é o segundo maior produtor de açúcar do país Com sete unidades industriais no estado de São Paulo Sendo uma delas a sede dos negócios de açúcar do grupo Localizada aqui no município de Oriente A TREOS, grupo cooperativo formado por 12 mil agricultores Possui 49 unidades industriais para produção de açúcar, álcool e etanol E produtos de amido e derivados localizadas em 18 países Atualmente é o terceiro maior produtor de açúcar no mundo Empregando mais de 26 mil pessoas Sendo mais de 9 mil no Brasil Para uso da palavra neste momento Convidamos o provedor da Santa Casa Luiz Alberto Zaccarelli Boa tarde a todos Em nome da diretoria da Santa Casa de Misericórdia do Nímpio Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos Agradecer ao prefeito Fernando Cunha Após o cumprimento Estendo os cumprimentos aos demais prefeitos da região Ao deputado federal Jair Lino de Muriani Ao deputado estadual Camargo Orges Ao diretor clínico da Santa Casa José Carlos Ferraz Ao diretor técnico do vice-prefeito Fábio Martinez Ao diretor da usina Guarani Grupo Terreos Racir da Costa A qual eu cumprimento Estendo os cumprimentos aos demais diretores aqui presentes Ao Alexis Digo Presidente Mundial do Grupo Terreos É uma honra recebê-los aqui E dizer que a Santa Casa de Misericórdia de Olímpia Como todos sabem É um hospital que atende toda a comarca de Olímpia As cidades de Altair, Guaraci, Severínia, Cajubi Proporcionando aí um número de pessoas Em torno de 100 mil pessoas Nós sabemos que Olímpia se tornou uma cidade turística Com um fluxo enorme de turistas Passando de 2 milhões ao ano Isso significa mais de 150 pessoas Transitando pela Olímpia mensalmente Então isso acarreta automaticamente Uma demanda também na área de saúde E a Santa Casa é o único hospital Um hospital filantrópico Que atende Aproximadamente de 450 a 500 internações mensais Sendo que 70, 75% é SUS Quer dizer, por aí vocês Já veem que é das dificuldades Que a gente tem Na manutenção Para poder manter E ter um atendimento De acordo com as necessidades Mesmo da população Para isso Nós precisamos De parcerias públicas E privadas Que é o que nós estamos tendo aqui hoje Graças ao grupo Terreus Com a intervenção do prefeito Fernando Cunha Conseguimos remodelar uma área Um pavilhão Oito apartamentos Que vão ser Utilizados para 16 pacientes São apartamentos Bastante modernos Com camas Novas Com frigobar Com ar-condicionado Com TV Com todas as condições De instalação Que o paciente merece Isso É um agradecimento enorme Que a Santa Casa faz Para o grupo Terreus Então Eu gostaria de também Aproveitando a oportunidade Dizer Que Meu avô Foi provedor da Santa Casa Durante 23 anos E hoje Eu estou aqui Humildemente Cumprindo uma missão Que me foi dada E estamos tentando Fazer melhorias aqui Juntamente Com a ajuda Do setor privado E do setor público Através do prefeito Fernando Cunha A Santa Casa Hoje Já tem Instalações novas Tem uma cozinha Totalmente moderna Já está em funcionamento Foi construída também Nesses dois anos A 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 Que A A A A A a população é mais ou menos daqui, eu acho que em 30, 40 dias já estaremos integrando esse centro cirúrgico totalmente equipado, moderno, com foco de luz de LED para cirurgias de alto risco, são três salas cirúrgicas de alto risco, mais sala de parto, pré-parto, então isso aí é mais uma obra que a gente está tentando concluir. Nós iniciamos uma reforma do piso do terceiro andar, também graças a recursos do Poder Público, através da Câmara Municipal, do seu presidente Niquinha, através do prefeito Fernando Cunha, vamos fazer uma reforma no terceiro andar que são mais 21 leitos, mais 21 pacientes. E o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir aonde é a enfermaria atual, que são alas masculinas e femininas, 10 em cada salão, nós vamos transferir para esse terceiro andar e vai ter de dois a três pacientes apenas por apartamento. Também com as instalações modernas, com conforto, com ar-condicionado, geladeira, camas elétricas, frigobar, da mesma maneira temos em apartamentos para convênio e para particular. O SUS, com esses apartamentos, o paciente SUS vai ter os mesmos atendimentos e as mesmas acomodações. Então, estamos também implementando a hemodiálise, está em um processo ainda embrionário, mas também já estamos em negociação também com o setor terceirizado e com apoio do setor público. E hoje estamos aqui entregando essa obra do segundo andar, que são oito apartamentos, como eu já disse, para 16 litros. Esta obra está sendo entregue hoje, como eu já disse, graças à participação do grupo de Eros. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos, a presença de todos e depois convidá-los a conhecer as instalações. Muito obrigado e uma boa tarde. Convidamos para tomar lugar aqui à frente também, o padre Ivanaldo Mendonça. Para uso da palavra, convidamos o presidente da Câmara, vereador Antônio De Lomodani. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a pessoa do prefeito municipal, Fernando Augusto Cunha. quero cumprimentar o presidente da Câmara, presidente da Câmara, presidente da Câmara, também aqui presente, quero cumprimentar o deputado federal, Jardim Jardim Jardim, quero cumprimentar o Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, cumprimentar também os vereadores, Cumprimentar também o deputado Itamar Roge Quero cumprimentar também a autoridade presente, o padre Ronaldo Cumprimentar também o vice-prefeito, o Paulo Martins Deix Cumprimentar o diretor clínico, José Carlos Ferrais Cumprimentar também o Jacir, o batalhador também na frente dessa usina Cumprimentar o padre Ronaldo, o Luiz Alberto Zacarelli, o proprietor da Santa Casa E na pessoa do João Magalhães, que é um amigo da Câmara Fernandinho, Marco Copa, José Elias de Moraes Hélio Ulisses Júnior, quero cumprimentar todos aqui presentes E quero dizer que hoje eu estou muito feliz Feliz de estar participando desse momento Que todo mundo, em busca das melhorias da nossa Santa Casa Que é o hospital único da nossa pomarca E é um hospital que a gente tem o maior carinho Vários parentes meus, da família já usou E a gente está sujeito a qualquer momento a usar esse hospital Então a gente tem o maior carinho E quero agradecer a usina Guarani, que tem sempre colaborado com a Santa Casa de Misericórdia de Olímpia E também a prefeitura tem colaborado muito com o prefeito municipal E agradecer também o deputado general, que também tem ajudado muito aí O nosso hospital, né, e vai continuar ajudando ele com certeza Também dizer que a Câmara Municipal E falar do prefeito mais um pouquinho, né O prefeito municipal, ele vê com o maior carinho essa Santa Casa Com o sonho dele, com a saúde e em ordem da nossa cidade Tem vestido muito, né, Fernando? Vestido demais Essa sala aqui, se não falo em memória, né, Luiz Alberto Zacariano Vai ser a imodiase aqui, né É aqui mesmo, né E isso, o duramento vai ter imodiase Então, prefeito, parabéns pela dedicação que você tem com o nosso hospital E quero dizer também que a Câmara Municipal Devolveu aí, recentemente, 550 mil reais, né As economias que nós estamos fazendo lá Para a Santa Casa de Misericórdia Para funcionar a ala Para funcionar a ala, a terceira ala da Santa Casa, né E também a construção de um pronto-socorro do lado da UTI A Câmara Municipal Em conversa com o prefeito A gente viabilizou esses 550 mil reais Aí tem gente que fala Mas o dinheiro é público lá na Câmara É, concordo Só que eu sou obrigado a devolver no fim do ano, se eu não gastar Mas, fisicamente, a Câmara Municipal Está com dificuldades Está toda rachada, telhado caindo Quando chove, é melhor ficar lá na chuva do que ficar dentro da Câmara Então, eu poderia muito bem investir esses 550 mil reais Na reforma da Câmara Municipal Mas eu preferi deixar a Câmara Municipal para lá E investir aqui na nossa Santa Casa Estou muito presente E quero deixar bem claro que o prefeito municipal Tirando esses 550 mil reais lá Que nós tiramos para a Santa Casa O caixa da Câmara Municipal já contém mais 800 mil A qualquer momento que o senhor solicitar Nós estamos lá prontos, na prontidão Para devolver e para você investir na saúde Que é uma coisa mais importante na vida de um ser humano Então, quero parabenizar todos, todo mundo Junto, na melhoria do nosso hospital Eu acho que é por aí Ninguém pode dizer que não vai usar a Santa Casa um dia Tá? Pode tomar uma propensão na rua Um acidente aí A UTI está aqui do lado Primeiro socorro aqui Então, nós temos que, de coração Cada vez mais, buscar as melhorias Para a nossa Santa Casa de Misericórdia de Olímpia Um abraço a todos Gostaria de pedir uma salva de palmas especial Para o Aliquinha Que hoje é aniversário dele Convidamos o vice-prefeito Diretor técnico da Santa Casa Doutor Fábio Martínez Para o uso da palavra Boa tarde a todos Queria agradecer aqui a presença Estou vendo que eu usei os professores aqui Viu Preto O pessoal de Barretas Tanta gente querida Queria em nome do Jacir Do Alexis Agradecer a presença de todo o setor agroindustrial Da região Em nome do nosso prefeito Fernando Cunha Do deputado Geninho E do deputado Tamar Boja A todas as autoridades Dizer o seguinte Primeiro agradecer a Teleos Que ela foi a importância Não só para o hospital Mas para a cidade A Teleos Com as usinas Da nossa município E da região Traz impostos Traz emprego Traz desenvolvimento Para a nossa região Então é um grande pilar Econômico Junto com o Clube Termas Os Laranjais São os dois maiores Pilares econômicos Da região E sendo assim Tendo essa importância A gente admira Que Tem essa visão social E que tenha Essa De importância Para Para os investimentos Na área social Não foi uma nem duas vezes Vou Falar com O Jacir Que várias vezes Em dificuldade A usina A Teleos Socorreu a Santa Casa E Muita gente Não entende O que é um hospital Filantrófago Nesta Santa Casa Nós temos um hospital Público E um hospital Privado No mesmo lugar E muitas vezes Algumas Distorções Alguns acontecimentos São distorcidos Por não entender Essa natureza Pública e privada No mesmo hospital Nós temos um percentual De leitos Que o SUS Contrata com a Santa Casa E temos um percentual De leitos Que são contratados Pelos convênios E de maneira também Privada E aí que vem A importância De dizer que O financiamento Do SUS Hoje É insuficiente Nós temos uma tabela Do SUS Viu Alexis Que há 17 anos Não é reajustada Em 17 anos Tudo mudou E a tabela De pagamento Do SUS Continua a mesma A Federação Da Santa Casa Do Espírito Santo Fez uma média E a diária Paga por paciente É em torno De 4 reais Isso não paga Nem a roupa de cama Para o doente O que utiliza Nem a limpeza Da roupa de cama E com isso Aconteceu uma inversão Cada vez mais O município Está tendo Que contribuir Economicamente Com uma obrigação Que seria Do governo federal E do governo estadual É o primo pobre Pagando a conta Do primo rico E com isso O nosso prefeito Sensível Como é a questão Da saúde Ampliou os repasses As subvenções Ao hospital Permitindo que o hospital Continuasse aberto E funcionando Diante disso Também veio Hoje aqui Eu acho que nós Não estamos comemorando Só essa ala Que a Tereus Está viabilizando Mas todo um processo De renovação Da Santa Casa E como eu estava Explicando Para o Alexis A importância Dessa ala É porque É uma ala Que ela vai gerar Aumento na internação Dos convênios E particulares Então esses 150 mil Vão render Mensalmente Um lucro Para o hospital E é deste lucro Que o hospital Tapa parte Do buraco Que o SUS Abre todo mês Então é muito importante Dizer também Aqui Enfatizar o que o Luiz Disse Esse padrão De leito Que nós estamos fazendo Hoje nessa ala Em homenagem Ao seu clare Vai ser o padrão De leito Para todos os pacientes Do hospital Privados Conveniados SUS Todos os doentes Vão ter o mesmo Tratamento Na Santa Casa Dia livre Quero dizer também Que novos projetos O Luiz falou De várias coisas Que estão acontecendo Na Santa Casa E novos projetos Estão Vindo por aí Planejados É todo um plano De expansão E melhorias Nós temos aí Uma importância Muito grande Que nós damos Para trazer A tomografia Para dentro Do hospital Que é uma carência Muito grande Eu conto aí O apoio Do deputado federal Júlio Júlio Zuliani Que nós vamos levar Esse projeto Para que ele Interceda junto Ao governo do estado Para que a gente Consiga essa tomografia Que é fundamental Para que a gente Possa manter a qualidade De atendimento E crescer em nível Temos também A sala do trauma Ou pronto socorro Que a gente chama Que esse é um sonho Meu Do meu pai A Carlos E todos os médicos De que aquele doente grave Chegue direto Na Santa Casa A UPA É muito importante Tem prestado um serviço Muito bom Para a cidade Mas o doente Baleado Esfaqueado Não tem que passar Na UPA Ele tem que ir direto Para cá Onde ele vai ser operado Qual o perigo do lado Se Deus quiser Com a tomografia Anexa Então nós vamos ter Todas as condições De resolver as urgências A uma distância De um corretor Então esse é um projeto Que a gente está Tentando Assim Realizar bastante E a Hemondiades Que é um sonho antigo Da cidade Da região E que nós também Contamos com o apoio De todos aí Da Câmara de Vereadores Dos deputados Para que nos ajudem A viabilizar isso E destravar as novas Os nós burocráticos Que tem em cima disso Bom Então eu quero De coração Agradecer ao grupo Tereoso Ao Alexis Ao Jacir E espero que vocês Continuem nos ajudando Nessa luta Porque é uma luta Sem fim É uma luta diária Exaustiva Mas que nós estamos Disposto para enfrentar Muito obrigado Para o uso da palavra Convidamos agora O deputado estadual Itamar Borges Boa tarde a todas E a todos Alexis Quero dizer que Esse momento Que vivemos aqui A presença Das pessoas aqui Ela retrata A importância E o respeito Que o grupo Tereoso Merece Dessa cidade Dessa região Desse estado Do Brasil E de todos nós Muito obrigado Por dar essa oportunidade Inclusive De a Santa Casa De Olímpia Homenagear O seu pai Ao mesmo tempo De agradecer O apoio Que é apenas um De tantos Que já aconteceu E eu quero Ao cumprimentá-lo Parabenizar O seu time Parabenizar A liderança De Jacir Costa E de todos Que compõem O grupo Tereoso As usinas Aqui no Brasil O Jaquil Beto E todos Que fazem parte Desse time Aqui a presença E o respeito Do prefeito Fernando Gunha Que eu quero Cumprimentá-lo Dos prefeitos Vereadores Representantes De prefeitos Aqui presentes Produtores Como o seu Antônio E tantos Que aqui estão Outras cidades Que também Foram contempladas Como o HD Regional E outros Municípios E hospitais É uma presença De gratidão A presença Do ex-prefeito Esse grande líder E grande amigo Deputado federal Janinho Da mesma forma Porque viveu Como prefeito E vive como deputado E está sempre participando Do nosso vice-prefeito Que acaba de deixar Sua mensagem Do corpo clínico Do nosso padre Ronaldo Do provedor Que deixou aqui O seu histórico No hospital Das palavras Simples E importantes Do nosso presidente Da Câmara Em nome dos vereadores Enfim Esse momento aqui É um momento Que nós não poderíamos Deixar e destaque Eu que como deputado Sempre estive presente No dia a dia De Olímpia e da região Tanto com o prefeito Geninho Agora com o prefeito Fernando E com todos Que aqui estão Eu que coordeno Na Assembleia Legislativa A Frente Parlamentar De apoio Às Santas Casas De Hospitais Cilandrópicos Quero dizer Que o gesto Que o apoio E este é a Canazum De muitos outros Que tem na cultura Que tem no esporte Que tem na área social E muito na saúde Tem feito a diferença Na vida dos municípios Como disse aqui Aos que me antecederam O Grupo Teleos E as nossas unidades Aqui de São Paulo Tem sido importantíssimo Na geração de emprego De renda Impactado no desenvolvimento E ajudado Na área social E no atendimento De toda a população Só me resta Agradecer E registrar aqui O meu cumprimento E obrigado Por tudo que tem feito E com certeza Por tudo que ainda haverá De fazer Por Olímpia Por esta região E pelo Estado E obrigado Pelo orgulho Que o Brasil tem De ter aqui O Grupo Teleos Com o time Liderado pelo Jacir E com o Alexi Lá da França Mas sempre Nessa interlocução Importante Boa tarde a todos Um grande abraço Convidamos para uso Da palavra O deputado federal Olimpiense Geninho Zuliani Pessoal Boa tarde a todos Para mim É uma alegria Muito grande Estar aqui Na Santa Casa Misericórdia de Olímpia Revendo grandes amigos Quero comentar O prefeito Fernando Cunha Em nome dele Comentar todos os prefeitos Da região Que eu vi vários aqui Representantes de prefeitos Comentar o presidente Na Câmara No Quinha Comentar também Em nome de todos os vereadores De Olímpia Gustavo Pimenta Que foi meu vice-prefeito E ao nosso vereador aqui na cidade Enfim Cumprimentar o Padre Ronaldo Nossa liderança religiosa No município Cumprimentar o Zé Carlos Ferraz Que me ajudou bastante Quando eu fui prefeito Lá na UPA Ao Fábio Martinez Que é o vice-prefeito Ao meu grande irmão E amigo Itamar Borges Que teve um papel fundamental Nos oito anos Que eu fiz Na cidade Principalmente no turismo Na elevação de Olímpia Cabeleira de Estância E hoje Olímpia goza De tudo isso Você foi um dos grandes responsáveis Ao lado do Rodrigo Garcia Do Geraldo Álvaro Então Quero aqui publicamente Mais uma vez te agradecer E acima de tudo Nossa amizade E cumprimentar O Jacir da Costa Que é um grande líder Desse grupo Terrioso E acima de tudo Um grande líder Do setor Do agronegócio Que me aproximou muito Da frente parlamentar Do agronegócio Em Brasília Que participo Todas as terças-feiras Das reuniões E também No COSAG Na FIESP Ao lado do Itamar De tantos amigos Lutando pelo agronegócio Que é uma das Maiores economias Da nossa região noroeste Parabéns Jacir Tinha uma curiosidade Quando eu era criança Adolescente O Jacir Caminhava E fez tudo De campo Ao lado do Doutor Carlos Da ACG E eu achava Que os dois eram amigos Mas ele era professor De inglês Por isso que começou Na Guarani Com um cargo Bem baixinho E está terminando Como presidente Esse é um grande exemplo De profissional E o Olímpio Eu tenho muito orgulho De você Aplausos 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 E hoje Recebe homenagem Do seu pai O Olímpio Quando eu era presidente Da Câmara de Olímpio Em 2005 Eles ficavam Ele ficava em Olímpio Nós tivemos um contato Muito próximo Naquela ocasião Depois O mundo dos negócios O chamou para voltar Para a França E lá ele está Representando E presidindo Muito bem O que é O orgulho De toda a nossa região A gente anda pelo Brasil Quando pega um sachê Da super guarani A primeira coisa Que a gente olha É ver Olímpio escrito atrás E divulgar para os amigos Que aquele assunto Era produzido Na nossa cidade Na cidade Que eu fiz Na minha carreira política Que fui vereador Que fui prefeito E hoje eu posso Representar não só A Olímpia Mas como toda A região E o Grupo TRO Para nós Tem um peso fundamental Pela geração de emprego Pela economia Pela tecnologia Pela energia Por tudo aquilo Que ele representa Para a Olímpia E para o interior De estado de São Paulo Principalmente Pela região noroeste Como eu disse Bem aqui no Itamar Não só Na saúde Não só na saúde Na Itamar Eu pude acompanhar O Jacir Lá no HB Que eu quero aproveitar Complementar Que o Lucinara E o Jorge São pessoas especiais Mas também Com a Ira Onde eu vi A entrega De uma verba Para melhorar As conexões Da Santa Casa E por fim Olímpia Hoje Nesta inauguração De forma Muito justa Luiz Alberto Você faz A homenagem Ao pai do Alexis Que com certeza Você agrada Uma figura Que tem um papel Fundamental Para o desenvolvimento Na nossa cidade De uma forma geral Quero agradecer A todos Pela comida Pelo carinho Dizer que lá em Brasília Tenho me esforçado muito Nesses primeiros seis meses Para poder dar conta Do recado Para poder representar A nossa região Para poder trazer recursos Para a nossa cidade Para nesse momento novo Que o país está vivendo Com o novo presidente Da república A gente poder dar a resposta De tudo aquilo Que a sociedade pediu Nas últimas eleições Apesar de o primeiro mandato Que não é simples Mas acredito Que o meu trabalho Foi satisfatório Nesses seis meses Com bastante empenho E com bastante dedicação E espero assim Poder continuar Representando cada dia mais Essa nossa região Um grande abraço a todos E obrigado Aplausos Aplausos Ouviremos agora As palavras do prefeito de Olímpia Fernando Cunha Bom, boa tarde a todos Quero cumprimentar em primeiro lugar O provedor da Santa Casa Que nos abre as portas da Santa Casa Para receber Uma enorme representação Da nossa cidade Da nossa cidade Todos os setores da nossa cidade E da nossa região Aqui, Alexias Você tem Representantes da região toda Dessa pessoa Deputado do deputado Deputado do deputado da Marborges Que está sempre presente Aqui em Olímpia Que eu conheço desde a época De prefeito E de SESP Fizendo muita Iluminação pública lá Muito bem Muito bem Representando a nossa região Um cumprimento especial Ao nosso Geninho Que é o nosso deputado federal Que tem De forma incondicional Apoiado Todos os pleitos Que a gente apresenta Para ele Hoje mesmo Ele acaba de me dar notícia Que o Daee Segunda-feira Está dando a outorga Do antigo posto da Petrobras Para o município de Olímpia Usar Para o abastecimento É uma coisa Que a gente Poderia demorar Meses ou anos E o Geninho Conseguiu em uma semana E isso é só Para exemplificar O apoio Que a gente tem tido Do nosso deputado federal Quero cumprimentar O nosso vice-presidente Fábio Martinez Em nome dele Toda a diretoria Da Santa Casa Os médicos Doutor Nilton Martinez Doutor Nilton Martinez É uma espécie De prefeito Da saúde Sem nunca ter sido prefeito É isso que ele representa Para os nossos companheiros Fábio Ronaldo Muito obrigado por ter vindo aqui E o Jacir Jacir Que eu quero cumprimentar Em nome dele Todos os diretores E funcionários Aqui presentes Fornecedores Seu Antônio Ivan Todos vocês aqui presentes O Jacir Ele fez história Aqui em Olímpia E hoje faz história No Brasil Hoje ele é um membro Da alta cúpula Da Fiesp Ele foi um dos Fundamentais Elementos Para um grande programa Que se chama Renova Bill Ele remete Remete o Brasil Por uma condição De que tem Uma visão futura Muito longa Eu tenho uma vivência Profissional na área de energia E para mim Eu tenho clareza O carro elétrico Só tem um defeito Do carro elétrico Como que vai ser feito Dessa eletricidade Esse é o problema Do carro elétrico De que jeito Vai ser feito Por isso o Renova Bill Ele traz O combustível Renovável Para a nossa matriz Energética Esse é o significado É muito mais próspero E que tem Uma contribuição Ambiental Muito maior O Renova Bill Do que o próprio Carro elétrico E isso é um exemplo Do trabalho Do Jacir À frente Das lideranças Do setor No país E ele Está aqui Nos dando Dessa colaboração E Alexis Se assim me permite É uma honra Ter a sua presença Aqui Uma honra Porque A história A grande história Do crescimento Do setor Sulco-apoleiro Na nossa região Passa pelas mãos Inicialmente De seu pai Seu pai Foi aquele Aquele visionário Que sai da França E vem Se aventurar Num país Um país distante Que é o nosso Brasil E nós Tivemos a sorte De receber A presença dele Aqui Aí Seu pai Se retira E você Vem Assume o posto Dele E constrói Esse império Que a Terrioso Todo Brasil Se tornou São Sete usinas Aqui na região São mais de Trezentas mil Equitais De De canaviais Aqui na nossa região Veio Substituir A citricultura Que estava em declínio E trazendo uma grave Crise Econômica Para a nossa região E ficou raízes E raízes Sólidas Passa a crise E vocês Continuam sólidos Continuam fazendo Expansão Otimizando O parque industrial Por isso Vocês Sempre terão O respeito A sua família Sempre terão O respeito Da nossa cidade E da nossa região E eu não poderia De ressaltar Que aqui na Santa Casa Ao lado De tudo Que foi dito É uma missão Nossa A Santa Casa Faz parte da política Municipal De saúde E A Terriose Não só Cumpre o seu papel Empresarial Econômico Mas traz aqui A sua contribuição Do papel social De toda a grande empresa E aqui É um exemplo Do que é esse Papel social Nós estamos Terminando A reforma Do centro cirúrgico Estamos terminando Para ter um centro cirúrgico Moderno Equipado E foi também Com o apoio Com o patrocínio Da Terriose Que nos trouxe O plano de saúde HB Para fazer Uma parceria E fazer Esse empreendimento E hoje Estamos aqui Comemorando A abertura Dessa ala Uma ala Confortável Para todos Aqueles Da comarca Que tenham A infelicidade E se adoecer De precisar Do nosso hospital E é uma ala Que vem Com essa contribuição Social Da Terriose E por isso Eu cumprimento A Santa Casa Eu cumprimento O provedor Da Santa Casa Diretoria Por ter a brilhante Ideia De perpetuar Na nossa região Na nossa cidade O nome De Felipe De Vol Porque tudo O que ele fez Pela região É o mínimo Que ele mereceria Você pode Levar Para a França Que Olímpia Que Olímpia E região É grata A vocês E a Terriose Em nome De seu pai Nós homenageamos E perpetuamos Vocês Como grandes Pessoas Para o nosso Estado Muito obrigado Agora convidamos O prefeito Fernando Cunha A entregar O decreto De visitante Ilustre Número 7.511 De 18 de julho De 2019 Ao filho Do homenageado Alexi Duval Neste momento Olharemos as palavras Do presidente Global Da Terriose Alexi Duval Boa tarde Boa tarde A todos Queria Primeiro Complementar O prefeito Todos os demais Prefeitos Que estão Aqui hoje E também Os deputados Que estão nos Apoiando Tendo muito Do mundo Queria Complementar Também A presença Dos nossos Amigos Fornecedores É uma parceria É uma parceria Muito grande Que a gente Vem construindo Com eles Aqui na região Nos últimos anos E também Os funcionários Da O que estão aqui Com nós É uma grande alegria Para mim Estar aqui Para receber Esta homenagem A meu pai E vou dizer A meu pai Uma pessoa Que sempre Gostou do Brasil Eu acho O que estão aqui O que estão aqui O que estão aqui Foi uma coisa que eu fiquei movendo, crescendo várias vezes com ele, ele tinha esta convicção muito forte que você não faz um bom negocio se você está sozinho a fazer um bom negocio. Então, a palavra parceria é uma coisa que é muito importante para ele, que é uma coisa de verdade, não é falar um pouco a falar, e é por isso que a gente ficou sempre atento a tentar construir uma parceria de verdade com o fornecedor, que estão aqui hoje, com o pessoal da usina e claramente com todas as populações, as pessoas que estão volando perto de onde a gente tem atividade. Eu acho que eu estou sabendo muito bem dos problemas da saúde aqui no Brasil, tem muita coisa para fazer, o que vocês estão fazendo aqui é um belo exemplo do caminho e do sucessor e gostar muito bem que pode ter realizações muito boas. Então, eu acho que eu estou muito orgulhoso, eu sei que todos os funcionários que estão aqui da Tereos, o Jacir, o Raul, toda a equipe, somos todos orgulhosos de apoiar, de ajudar com vocês aqui para este momento alegre, porque é um momento positivo. e eu gostaria de terminar simplesmente também para parabenizar todo o corpo médical, o corpo fundo com o corpo médical, porque é uma atividade privilégiada de poder se dedicar a cuidar dos outros, cuidar dos outros, cuidar da gente. Então, eu queria agradecer a vocês todos para isso. Muito obrigado. Convidamos as autoridades presentes para se dirigirem à ala reformada, onde haverá uma bênção do padre do Analdo Lengonça e, posteriormente, será descerrada a placa inaugural.